E aí gente, feliz ano novo pessoal, voltando aqui ao nosso Facebook, nessas lives semanais agora, todo domingo, sete horas, vamos começar aqui com uma mensagem de amor. Oi Andresa, bem-vinda, quem mais está aí? Jô, feliz ano novo, Fernando, valeu, beijo de Santa Catarina, que legal, prechina. Boa noite, vamos lá. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. No mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. O sol há de brilhar mais uma vez. O amor será queimada a semente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. A gente tem que dizer também que a gente também vai estar no YouTube depois que essa live acabar, né? Exatamente. Então a gente está mudando o esquema, né pessoal? Estamos vindo aqui no Facebook, voltando ao Facebook, mas depois essa live estará lá no YouTube, só que sem os comentários. Então para quem assiste no YouTube vai ficar aquela coisa meio louca, né? Mas pode comentar também que a gente responde depois. Pode comentar também que a gente vai entrar no canal depois e responder em delay. Vai ser tudo em delay. Exatamente. Mas vai ser. So, thank you guys for being here with us tonight. This is our new place for 2022. And we'll be here more... New and old place. Yeah, our old new place will be here more often on Facebook. But you can also watch the lives on YouTube because we will upload them there. Just the thing is after it happened here. So, you won't get to do the live comments, but... The requests. Yeah, the requests. But you can do for next week. Então, deixa eu ver quem está aqui com a gente. O Ayrton de Curitiba. Lady de Uberlândia. Cecília, que acho que é da França. Bonsoir. Bela Ney. Maria Aparecida. Raquel. Evilásio. Bia. Eliane. Vânia Vladimir. Claudione Ana Clara. Gente, muitos comentários aqui. Não vou conseguir ler tudo. Leite. Chirro. Berenice. Augustina. Da Argentina. Que legal. Aguardamos então os pedidos, gente. Essa live é aquela. Que a gente faz pedidos. Erika Pupin. Bem-vinda. Minha mãe. Daí. Débora de Itapé Bahia. Moro em Jesus. Se eu perder esse bem. Que sai agora às onze horas. Só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor. Mas não pode ser. Moro em Jassanã. Se eu perder esse trem. Que sai agora às onze horas. Só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã. E além disso, mulher. Tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou um filho único. Tenho a minha casa pra olhar. Quase. Quase. PASQUARIBUDUM 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 Olha, essa aqui que a Dione tá pedindo. Essa a gente sabe. Cadê? Cartola Bate outra vez Com esperanças Do meu coração Hoje já vai Terminando O verão Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei que não Queres voltar Para mim Queixo Minhas rosas Mas que bobagem As rosas Não falam Simplesmente As rosas Exalam O perfume Que roubam De ti Devias vir Para ver Os meus olhos Tristões De quem sabe Sonhava Os meus sonhos De quem sabe Sonhava Os meus sonhos Por fim Por fim Não parece Você está incorporando um fado Gente que a gente vai para Portugal Setembro Se tudo der certo Gente se essa covid deixar Me aguarde Acho que eu não volto Deixa a covid Acho que eu volto sim Poxa linda Poxa linda Poxa um noel rosa Olha Mas esse noel Eu não sei Cor de cinza Também não sei Já vi que foi pedido ele antes A Sônia está pedindo Cor de cinza Eu não sei Mas a gente tem outros Outros noels Noéis Noéis Que a gente pode fazer Ó Marimar está falando aqui O mundo é o moinho Seguiu um cartola aí Sabe essa? Sabe cantar essa? Eu acho que sim Eu acho que eu preciso da ajuda Do... Do universitário Será que você escreve para mim? Para... Eu esqueci o tom Eu tenho... É essa, né? Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção, querida Que embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos não mesquinhos Vai reduzir tuas ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira de um abismo 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 que cavaste com teus pés Ainda é cedo o amor Mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Já anuncias a hora de partida Já anuncias a hora de partida Em pouco tempo Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos não mesquinhos Vai reduzir tuas ilusões a pó Preste atenção Preste atenção, querida De cada amor tu herdarás só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés O momento cartola O momento cartola Quer seguir no momento noel? A galera pediu noel, né? Então, essas músicas que fizemos São de um compositor De Rio de Janeiro O lugar em que vivemos E ele foi da escola de samba Mangueira E ele teve uma longa jornada Porque ele teve músicas que foram gravadas No meio dos 40 anos E então ele teve um período Em que ele desapareceu E então um jornalista O encontrou Onde o carro Em uma construção No meio dos 70 anos Que era o Sérgio Cabral Pai E então ele foi Rediscovered Esse compositor E gravou Por muitos artistas Ó, tem aqui a Tânia Tá pedindo palpite infeliz A gente vai pro Noel Ah, que legal Vamos E depois tem vários pedidos ali da Renata É, tô vendo Parei aqui pra depois Renata Vamos chegar aí Mas vamos chegar lá no Noel No palpite Então, você escreve aí Enquanto isso eu vi que tem um pedido ali De um cartola que é o Sei Qual é? O que que você acha Aquele que é o Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque Tudo no mundo Acontece E acontece Que já não sei mais Amar Vai chorar Vai sofrer E você não merece Mas isso acontece 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 Que meu coração Ficou frio E nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse Fingir Que te amo Ai Se eu pudesse Mas não posso Não devo Fazê-lo Isso não acontece Esse violão Esse violão, gente Que é uma tentativa De fazer o violão Do Dino, né? Que gravou essa música Pro selo, né? Do Marcos Pereira Que foram dois ou três Não, foram quatro discos Que ele gravou nessa época Dois que ficaram muito famosos E... E com um regional Absolutamente maravilhoso Então, é o início Vai dar o início Dessa música de novo Essa música Carolina Os teus olhos Não, ele começa assim Guarda Na dor De todos Essa eu não vou saber de novo Vamos aqui de Noel, então Que está aqui preparado Vamos ver Será que esse tom Vai ser bom pra você? Com certeza não Vou fazer a gente ver Se está na grave alguma Quem é você Que não sabe o que diz Meu Deus no céu Que palpite infeliz Salve Estácio Salgueiro Salgueiro Mangueira Oswaldo Cruz E Matriz E sempre souberam muito bem Que a vila Não quer abafar ninguém Só quer mostrar Que faz samba também Fazer poemas Fazer poemas Lá na vila É um brinquedo Bom, é que está bom pra você Calçando samba Dança até o avarelo Vai que está com a história Eu já chamei você pra ver Você não viu Porque não quis Quem é você Que não sabe o que diz Quem é você Que não sabe o que diz Meu Deus no céu Que palpite infeliz Salve Estácio Salgueiro Mangueira Oswaldo Cruz E Matriz Que sempre souberam muito bem E a vila Não quer abafar ninguém Só quer mostrar Que faz samba também A vila é Uma cidade independente Que tira samba Mas não quer tirar patente Pra que ligar Pra quem não sabe Aonde tem o seu nariz Quem é você Que não sabe o que diz Quem é você Que não sabe o que diz Lembrei Lembrei aqui gente Que a gente umas semanas atrás Fez uma filmagem Do grupo todo Do ordinários todo Em Vila Isabel Com a estátua de Noel Rosa Exatamente Para um vídeo Que será lançado em breve De uma música Que quem é bem feitor Já pode ouvir Será que tem alguém ali Que é bem feitor? Então gente Se vocês estão chegando Será que tem alguém chegando Na página agora? Faz tempo que a gente Não vem aqui no Facebook Né? O ordinários É um grupo que existe Há 13 anos gente 13 anos já De estrada Completando agora Em 2022 E estamos lançando singles Fazendo aí Música Projetos Fizemos ano passado O ano passado Fizemos Aldir Blanc Em homenagem Ao nosso querido letrista Que faleceu Por conta do Covid Né? Em 2020 No ano de 2020 Lançamos singles Né? Lançamos singles Lançamos o álbum Bossa 20 Lançamos o álbum Bossa 20 No ano passado Mas que também Foram singles De 2020 Né? Então o negócio É o seguinte Você entra no site É o benfeitoria.com Barra Ordinários Ordinários Com o S no final E ali tem uma campanha De financiamento recorrente Você contribui com um pouquinho Às vezes 10 reais 20 Mas o céu é o limite Quem quiser contribuir Com mais dinheiro Também pode E a gente entrega Todo mês Um single E esse ano Que se inicia Ante ontem? Ontem É A gente vai dedicar Ao universo sonoro Do Pixinguinha Isso aí Estamos estudando Agora É Então eu ia ver Os pedidos da Renata Eu ia Mas aí quem quiser participar Da campanha É só visitar o site Que você consegue participar E aí você ganha Os singles No seu e-mail Assim que eles chegam Da master Você pode ganhar Partituras Dos arranjos Do Augusto Aqui com doações A partir de 20 reais E a partir de 30 reais Você ganha também O nome Nos agradecimentos Dos vídeos Que a gente conseguiu fazer Então Augusto puxou essa Agora a gente vai fazer essa Não Vamos lá Vamos lá Nos pedidos da Renata Ela pediu Céu de Santa Mária É uma que a gente Eu sei cantar Augusto já tocou Mas as cifras na internet Não são boas Qual é essa mesmo? É um gato muito louco Querendo escapar ali Pela porta Peraí Bota ali no... Eu como uma onda também Pode ser E certamente vai estar de croco Vai lá Nada do que foi será De novo Do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas Como o mar Um indo e vindo infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda ao tempo Todo amor Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora é Há tanta vida lá fora E aqui dentro Sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Nada do que foi será De novo Do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre passará Deixa comigo A vida vem em ondas Mudas como o mar Um indo e vindo infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu Um segundo Tudo muda ao tempo todo Todo mundo Não adianta fugir Nem mentir Nem mentir Nem mentir Nem mentir Pra si mesmo Não adianta fugir Não adianta fugir Não adianta fugir Mas a gente vai escrever E a gente vai gravar É linda demais Alguém não recebeu ali a Magali O que ela não recebeu Magali Magali Deve ser o single Ah Ah então são os dois filhos Então depois eu vou te mandar lá Vamos ver o que que houve A Andrezago está pedindo aqui a sua música O samba do morro O Eric está pedindo Overjoyed Ana, Bartô está aí Só que agora ele não faz mais parte do cenário O Bartô está tentando Sair pela porta da cozinha Ele está aí? Não, agora ele desistiu Ele gosta de passear pela escada, gente Aí ele vai E tenta passear pela escada A Renata tinha falado Ovelha negra e aí o Daniel Colocou ovelha negra também Será que a gente não faz ovelha negra Depois eu faço a minha música E depois essa que o Cid pediu E depois o fotografia que o Cid pediu também Vamos lá então, eu vou colocar aqui Primeiro vamos qual? Ovelha negra Você puxou aí? Vamos lá Vamos ver se o tom da Rita Lee É bom Para Myra Martin É sempre médio Bem médio Levava uma vida sossegada Está meio grave para ela Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Mais um Levava uma vida sossegada Vou pegar o microfone Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Põe o resto no lugar Gente, Shopping Portela Aqui, ó Minha garrafinha Isso aí Quando a gente está sem show Assim, presencial A gente usa de microfone Bebe água É maravilhoso Shopping Portela Bem-estar Posso fazer a minha? Não, você podia cantar a minha Interpreta a minha Não quer cantar? Não, não é Posso cantar? Posso cantar? O sol de fim de tarde Quando bate no morro Que lindo é E as árvores espanando o céu Realidade que a beleza esconde No silêncio dos tijolos vermelhos Velhos conhecidos Do choro das crianças Iluminados todos pintados pelo sol Que faz o morro virar ouro todo dia Realidade que a beleza esconde Pra quem vê de longe Realidade que a beleza esconde Pra quem vê de longe E essa é a minha música, gente Uma delas, né? Uma delas Então essa foi uma das minhas músicas Quem quiser ouvir Foi gravada pela Letícia Thuy Dá uma procuradinha aí Nas plataformas digitais Que você vai ouvir Samba do Morro Eu vi que o Eric Tá pedindo guri Do Novos Baianos Não sei que música é assim Ah, se eu também não conheço Canta aí um pedacinho Pra gente ver O Ayrton Tá pedindo a voz do morro Agora tinha uma outra Que a gente falou Que era fotografia Fotografia Que o Cid pediu Deixa eu caçar o fotografia aqui Porque eu acho Que fotografia Eu tenho na cifra De Tom Jobim Sabe? Não sabe? Tem na cifra de Tom E aí podendo usar A cifra de Tom É sempre melhor, né? É sempre melhor Só que não Só que não Então não vamos Na cifra de Tom Vamos na cifra Da internet Da vida E eu vou corrigindo O que for Então tá? Isso aí Isso aí Procede Eu, você e nós dois Aqui nesse terra Sober a mar O sol já vai cair E o seu olhar parece Acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em pôr E se desfaz E se desfaz Escureceu O sol caía no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu Você e eu Eu, você e nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E é sempre Uma canção Para contar Aquela velha História De um desenho Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele bem Aquele bem De novo Eu, você e nós dois Aqui nesse terraço A beira do mar O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em pôr E se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu Você e eu Você e eu Você e nós dois Sozinhos nesse bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar E há sempre uma canção E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar E veio aquele bem E veio aquele Mês Aquele bem Aquele bem E veio aquele bem Tô esperando Só na espera Não sei se estava falando O fim da música Ou o beijo Não, tô esperando Venha, venha Vermelho é a cor Vermelho é a minha cor Sempre, Fernando Ah, a Márcia pediu outra ali Cadê, cadê? Meu bem, você me dá Água na boca Qual é essa mesmo? Mania de você Mania de você, exatamente Ah, a Vera pediu o Luísa Que você gravou Marimar pediu o amor Que eu não sei Que música é Do Ibaninhos Não sei mesmo Vamos de Mania de você? Vamos, vamos Ó, Xote Xote Qual é o Xote De Fernando É o Não é aquela Não, essa é o Será que é essa? Foi quando a chuva Fez a curva no horizonte Deixando o monte Da viúva sem molhar Que eu me dei conta Que a santa lá da fonte Ficou três dias Sem beata pra rezar Ficou três dias sem beata Pra cantar a cantoria Que há dez anos Todo dia vem cantar As rezar Fala Falei um monte Dizem que vai ser Você falou um monte Escolhe uma Já esqueceu Vamos mania de você? Vamos Vamos lá Gente, eu tô vendo Que tem vários comentários aqui Que eu não tô conseguindo acompanhar Tem uma história rolando? Muitas histórias de lá Meu bem você me dá água na boca Vestindo fantasias Tirando a louca Uma olhada de suor De tanto a gente se beija De tanto imaginar Louras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanta gente se beija De tanto imaginar Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você De novo Meu bem, você me tá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor, telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanta gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada é melhor do que não fazer nada Meu bem, você me dá água na boca Saber pra onde sei Tô propondo uma coisa moderna Diferente Instantânea Instantânea Ó, vou lá pra baixo, gente Quero ouvir as últimas coisas Minha voz, minha vida Rafael pediu Ah, o Eric pediu um Acabou o Chorário Que eu acho que a gente pode fazer também Acabou o Chorário, vamos lá Vamos É verdade A gente tá devendo essa live de Nova de Baiana Desde o ano passado, gente Que é isso Que é isso É verdade Acabou o Chorário Ficou tudo lindo Tinha que sair De manhã cedinho Tudo cacaca na fé Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração e sentou na minha mão Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa Me acordou na cama Tomou o meu coração e sentou na minha mão A abelha, a abelha Acabou o Chorário no meio do mundo Respirei Foi-se tudo pra escantecer Viu um saco na lagoa Entrei nessa cor Fiz um sonho pronto Fiz um sonho pronto Fiz um sonho pronto Fiz um sonho pronto A abelha, a abelha, a abelha, a abelha Fiz um sonho pronto Fiz um sonho pronto A abelha, a abelha, a abelha, a abelha Tem que só pegar aquela segunda estrofe aqui. É. É uma coisa parecida. É parecida. É difícil dela, que ela parece e não é. Cid, boa lembrança. Olha só. Para quem não conhece o Ordinários, vamos falar de novo, porque sempre pode ter gente chegando. Nós somos aqui parte de um septeto. Então o Ordinários não é uma dupla, ele é um septeto vocal e percussivo. E a gente já gravou diversos álbuns, a gente fazia muitos shows, viajava muito até essa pandemia começar. E a gente ainda não retomou a nossa agenda. Teríamos retomado agora em dezembro, mas muitos de nós, cinco dos sete, ficaram doentes aqui com gripe. E, enfim, achamos mais prudente a gente não se encontrar. Não chegamos nem a nos encontrar para ensaiar. A gente se encontrou algumas vezes só para gravar vídeos ao ar livre, né? Bartolomeu está de volta na área. Mas para ensaiar, né? Que é uma coisa que a gente faria durante algum tempo, de preferência sem máscara. A gente ainda não conseguiu fazer, mas faremos em breve, porque vai ter show agora dia 21 de janeiro, gente. No Rio de Janeiro, no centro da música carioca, na Tijuca. Então vai ser o nosso show da retomada. Temos em breve também outra data no Rio, que a gente não divulgou ainda, mas que vai ser em março. E aí depois temos, assim, quase certo viagens para a Europa. A gente tem uma viagem que deve acontecer agora para a Alemanha, em abril. Uma para Portugal em setembro. A princípio temos um show ou outro marcado, mas tentando também arranjar outros perto, né? Essa coisa de juntar as datas em lugares próximos. E é isso, gente. Espero que esse Covid vá embora de vez ou enfim, fique de uma forma tão leve que a gente se sinta confortável para viajar por aí. Holanda, adoraria Holanda, gente. Isso vai ser ótimo. Agora você vai dizer tudo que você já disse em inglês. Olha, você pode fazer isso enquanto eu vou retocar a maquiagem? Então, Maíra estava falando, falando sobre nossos datos, que nós temos alguns datos que serão live, na verdade, live, com presença física. Nós temos alguns concertos aqui em Rio e nós temos alguns propósitos de tour, que nós estamos esperando para ver se eles estão confirmados, por causa da nova variante Omicron e tudo isso. Mas nós estamos esperando para voltar para os estados em todo o mundo. E na Alemanha, na Alemanha, a Rafaela está perguntando quando na Alemanha. Leipzig. Leipzig, eu acho. Eu acho que Leipzig. E a gente adoraria ir para a França, a gente ama a França, estivemos. Daniel, estou vendo que você está pedindo aí o sozinho. Vamos ver aqui quando a Maíra voltar, se ela sabe essa. É difícil não saber sozinho, né? Esse é aquele tipo de música que todo mundo sabe. E muita gente acha que é do Caetano, mas na verdade é do Peninha, tem aquelas histórias, né? Muito obrigado. From Armenia. So, hello, Armenia. Hello, Rafael. Gabriel, Gabriel Ian, Hawaii. Pode botar ali no... Vou colocar então, vamos ver se a gente faz um... Você vai? Não sei se eu sei não. Simplificar para poder aparecer menos coisas, não é verdade? Na verdade, quando você coloca... Ah, entendi. É. Estompei? Parece que sim. Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Por que você não cola em mim? Estou me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus segredos e planos Eu tenho meus segredos e planos Eu tenho meus segredos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama Só que é da boca pra fora Só que é da boca pra fora Oh, você me engana Oh, você me engana Oh, não estou na tua Oh, você me engana Oh, você me engana Oh, você me engana Oh, você me engana Tão bonitinha essa mesa Aquele texto do Caetano Gente, essa gravação ficou tão conhecida Foi tão impressionante aquela época Que eu acho que todo mundo aprendeu essa música por osmose De tanto que ela foi executada Mas ela realmente é muito bonitinha Olha, estou vendo que está a Marinha de Araguari, Minas Gerais Estreando o Mineiro, que maneiro A gente tinha um pedido essa também Gente, essa música tem um problema com ela Eu confundo toda Mas você nunca sabia que você era minha razão I've got much to follow For you not to say That I've got to throw my castle away I've got to throw my castle away Eu não sei o que é. 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é. 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 E agora vocês vão assistir o nosso último vídeo do ano de 2021, que é uma canção de Aldir Blanqui e João Bosco. Nós gravamos juntos com o Duo Giz Branco, isso é importante falar também, nós vemos a participação do Duo Giz Branco nessa música, nesse símbolo, nesse vídeo. Então, vocês vão assistir o todo o grupo cantando e jogando juntos e, em breve, haverá dois mais vídeos, em janeiro, vocês vão assistir dois mais vídeos de ordinarios, full ordinarios. Muito obrigada por assistir, obrigada pelo seu suporte, beijos! Beijão, gente! Vamos assistir o clipe aqui, ó! O Ronco da Cuica! Ronco, Ronco Ronco de raiva Cuica, Ronco de fome Alguém mandou Mandou para Aracuí, que é coisa dos homens Ronco, Ronco de raiva Cuica, Ronco de fome Alguém mandou Mandou para Aracuí, que é coisa dos homens A raiva dá pra parar pra interromper, a fome não dá pra interromper, a fome e a raiva é coisa dos homens A raiva! É coisa dos homens É coisa dos homens É coisa dos homens A raiva e a fome Mexa lá comigo, vai ter que roncar Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa dos homens Roncou, roncou Roncou de raiva cuica, roncou de fome Alguém mandou Mandou parar a cuica, é coisa dos homens A raiva dá pra parar, pra interromper A fome não dá pra interromper A fome e a raiva é coisa dos homens A fome tem que ter raiva pra interromper A raiva é a fome de interromper A fome e a raiva é coisa dos homens É coisa dos homens É coisa dos homens A raiva é a fome, a raiva é coisa dos homens Vai ter que roncar A raiva é coisa dos homens 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 A raiva é coisa dos homens